Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Aqui eu já estou mostrando o bico de confeitar que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o bico Perlé e vou utilizar o chantininho na cor verde. Eu utilizo sempre os corantes da FAB. Então aqui eu começo passando uma camada bem generosa na lateral e na parte de cima. Aqui eu estou utilizando o bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Vou passar uma camada generosa tanto na lateral como na parte de cima do meu chantininho. Para quem conhece os meus vídeos, eu utilizo esse bico Perlé. Esse bico Perlé ele não tem numeração, mas se você não tiver, não tem problema, você pode fazer um furinho no saco de confeitar que vai fazer o mesmo efeito. Então aqui eu passo na lateral e na parte de cima para depois a gente começar a alisar o chantininho. Se você já está gostando desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho porque tem vídeo toda terça e toda quinta às 5 horas da tarde. Então deixa já o sininho ativo para você receber a notificação assim que eu postar o vídeo. Agora passado o chantininho tanto na lateral como na parte de cima, eu venho com a minha espátula e começo a alisar. Eu sempre começo alisando a parte de cima para depois alisar a lateral. Então aqui eu não retiro muito, eu só retiro mesmo o excesso e já vou alisando. Aonde eu vejo que está faltando o chantininho eu volto e coloco mais um pouquinho e volto a alisar, encosto a espátula e giro a bailarina e assim eu vou deixando bem lisinho. Agora eu venho com a minha espátula novamente e vou tirar o excesso das quinas para deixar as quinas bem retinhas. Então aqui é bem simples, é só mesmo para deixar as quinas mais perfeitinhas. Agora para dar um efeito rústico na lateral, eu venho com uma buchinha dessas de lava-louça. Eu peguei uma buchinha nova, cortei ela em quatro e vou utilizar uma parte. Vou utilizar a parte amarela e eu venho na lateral do meu bolo e vou dar leve batidinhas para fazer um efeito mais rústico e não deixar ele muito liso e olha que lindo que vai ficando o efeito. Pode bater bem para ele ficar bem craqueladinho e olha que lindo que vai ficando esse efeito e é bem baratinho porque todo mundo tem uma buchinha em casa e o efeito fica bem legal. Assim a gente não deixa o bolo tão liso. Agora para dar um efeito mais cintilante na lateral, eu vou utilizar o pó para decoração. verde folha da FAB, junto com o pó para decoração verde menta, também da FAB, os dois são cintilantes e vou usar também o álcool de cereais, que é a solução alcoólica neutra da FAB, também vou utilizar no bolo. Eu venho com a minha bombinha pulverizadora e vou borrifar na lateral, só não vou borrifar na parte de cima, que eu vou fazer um outro efeito na parte de cima. Então aqui eu vou borrifar em toda a lateral e olha que lindo que vai ficando, bem cintilante e olha o efeito que foi feito com a esponjinha, como ele fica ainda mais aparente. Olha que lindo! Aqui eu vou fazer nas quinas também, para não deixar nenhum espacinho vago e olha que lindo que ficou! Para continuar a nossa decoração, veja que eu não pintei na parte de cima com o pó para decoração, eu venho e vou fazer na parte de cima um efeito com bolacha triturada, eu utilizei a bolacha maisena, eu triturei e agora eu vou colocar em cima do bolo para compor a nossa decoração, vou fazer assim, colocar a bolacha na parte de cima do nosso bolo. Agora para finalizar a nossa decoração, eu venho com o topper de cacto e vou colocar na parte de cima, distribuindo todos os cactos e as flores. E olha que charme que é esse cacto, ele ficou muito lindo. Então aqui eu vou distribuir o cacto em toda a parte de cima. Finalizei a decoração na parte de cima, agora eu vou colocar na lateral a palavra FLORESCER. Olha que linda! Então eu vou encostar no chantininho e com cuidado, para não danificar o chantininho, eu vou colocando com cuidado a palavra. E olha que linda que ficou, bem delicado, olha que lindo, FLORESCER. Agora eu vou colocar mais duas rosas de papel, com o raminho verde. Então eu encosto e ele já gruda, não tem perigo de soltar. Vou colocar mais uma, com o raminho também verde, encosto no chantininho e coloco a rosa. Dou uma leve apertadinha e olha que lindo que ficou o nosso bolo. E aqui está o nosso bolo finalizado, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe a sua avaliação clicando no like, isso me ajuda muito na divulgação dos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos em primeira mão. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON